Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais episódio de Coral Island. Espero muito que vocês gostem, deixa o like, inscreva no canal e compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Bom, vamos continuar aqui da onde a gente parou e vamos lá. Hoje, na verdade, eu acho que eu vou querer pescar, viu gente? Já deu já, né, de mar. Eu fiquei muito tempo no mar. Ah, o festival de novo está avisando aqui e é daqui 4 dias. Bora recolher agora algumas coisinhas pra vender, gente, que maravilha. Galina, vamos falar aí pra nossa galina. Já nem come mais a comida daqui. Eu preciso comprar uma, eu sei, mas, pô, não tô vendendo muita coisa. E é isso. Vou só ficar com uma, porque eu acho que isso aqui vai pra deusa, né? Vai. Deixa eu... Nossa, já encheu os baús, gente. Caramba. Vamos guardar esse e o resto a gente vai lá. Tá? Hoje eu acho que eu vou nas minas, gente. Me deu uma vontade de ir nas minas hoje, então acho que eu vou pra lá. Picareta, espada e guarda. E vamos abrir também todos esses itens aqui, além de fazer a oferenda lá, né? Oferecer para deusa. Vende esse aqui também. Ótimo. Vamos ver de quem é aniversário hoje. Será que tem algum premiado hoje, né? Que aí eu vou mostrar, né? Vou dar presente. Porque eu não dou presente, ó, faz uma cotinha. No verão não dei pra ninguém ainda. Ó, já tô aqui com o presente já. Vamos ver quem vai aceitar o presente. Calendário. Hoje, olha! Sortudo. Nada no recadinho. Show. Que coisa, né, gente? Duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Isso não é muito comum dos jogos de fazendinha. Bora entrar aqui. E dar pra ele o presentito. Aqui. Gente, eu não tô habilitando esses pontinhos aqui, ó. Vem um aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, ó, a propriedade de aumentar a propriedade de encontrar, né, os itens. Vamos abrir aqui nossos geodinhos. Olá, vamos... O que que tem no comércio? Hum, tá. Caraca, mil reais essa espadinha. Será que vamos conseguir, gente, os artefatos? Acho que sim. Acho que eu não dou em nenhum desses dois itens que veio. Bora lá. Ia ser magnífico, né, gente? Consegui. Aí depois nós vamos para as minas. Eu falei de pesca, eu acho, não falei. Mudei meus planos, gente. Porque eu tô com uma missão pendente lá. Aqui, ó, liberar o gigante da teia. Porque eu tô no nível 40. Tô no nível 30. Tem que chegar lá, né? Ai, falta um. Que saco. Bom, vai que a gente dá sorte de encontrar algum artefato. Eita, Lali. Ceninha. Obrigada a todos por se juntarem à cidade. Hoje falaremos da próxima ronda de limpeza do cemitério, né? Próxima vez que vamos limpar o cemitério. Como vocês já sabem da última reunião... Como vocês já sabem da última reunião da cidade... As fortes chuvas causaram estragos na cidade. Fábio e seu irmão trabalhamos aos poucos para... Desentupir o sistema de esgoto. Graças a ele, a enchente não foi grave. O orçamento da Santa Parada irá para consertarmos os buracos no telhado do centro comunitário. Como de ponto do dia, no cemitério há uma... No cemitério tem muito... Não sei o que tem muito, gente. Não sei o que significa essa palavra aqui. Necessito de voluntários. Quem se oferece? Ah, genial. Obrigada. Amanhã, às 10 horas, vamos fazer a reunião lá. Pablo não vai ainda. Este homem é aqui sempre. É o primeiro a se oferecer. Que homem bom. Aqui, te dou isso. Uma sopa de pescado. Obrigada, senhor Alcalde. Alcalde. Eu estou tentando contribuir. Eu não tenho nada além de tempo. Você tem que me perdoar por não dar mais. Olhar. Você exala humildade. Tente mudar sua maneira de pensar. Revise tudo o que você deu à comunidade. O que não é pouca coisa, precisamente. Uma forma inteligente de ver as coisas. Que maravilha descobrir os diferentes pontos de vista das pessoas importantes. Você sempre tem um elogio pronto. Ótimo. O que é isso, gente? Olha. Pego do chão. Posso vender? Que legal. Gente, onde eu estou? Nem sei onde eu estou. Ah, tá. Me achei já. Vixe, não me achei, não. Onde eu estou, gente? Preciso chegar aqui, meu Deus do céu. Nossa, gente. Está difícil aqui, viu? Ó. Nível 32. E nada ainda. De escada. Já limpei tudo aqui. Mais um nível, gente. Pelo menos para salvar. Nem que eu coma essa pimenta. Levo outro dia para a deusa. O que é aquilo ali, gente? Vamos lá. O cara nem se mexe, gente. Que bosta. Ok. Recolecion. Recolecionando alimentos. Alimento? Isso aqui não é alimento? Madeira não é alimento? Ai. Olha. Coração com os dois. Nossa, mas eu falei com ele hoje? Ah, tive cena. Ah, aquilo foi cena de errar o coração. Interessante. Vamos para mais um dia. E no dia de hoje, gente, eu pensei no seguinte. Ficar em casa. E cuidar das coisas de casa. Dar aquela vendidinha, gente. Girassol. Eu vou vender um desse, um desse, um desse. Pimentão. Vou vender tudo. E depois a gente consegue mais. Deixa eu criar mais um baú, gente. Cadê o baú? Cadê o baú? Pronto. Sacanagem, sacanagem. Aqui. Sei lá, gente. Onde eu vou colocar isso aqui? Acabou o espaço. Colocar tudo espalhado mesmo? Bom, gente. Então eu vou cuidar aqui da fazenda. E é sobre isso. E aí eu volto aqui e encerro com vocês. O nosso ep de hoje. Finalizei o dia aqui, gente. Depois de ter dado uma limpadinha lá. E conseguimos 500 hoje. 500. Olha como tá valendo, hein? De ovo grande tá valendo. Bom, bom. Vai. Muito bom. Bom, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Simplesmente o jogo crachou. Eu vou ter que refazer esse dia que eu fiz. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva-me no canal. Compartilha com os amigos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau.